Música Na noite desta segunda, 26 de junho, aconteceu o primeiro ensaio técnico do Boi Garantido com os principais itens presentes, no curral Lindolfo Monte Verde. Música A animação da galera foi um show à parte. Música O ensaio técnico do Garantido no Bombódromo acontece nesta terça, 27 de junho. Música